Toma posse nesta quinta-feira como nova coordenadora adjunta da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, Cristina Murat. Depois de um impasse de quase um ano sobre a nomeação do titular do cargo, o governo decidiu pela posse de Cristina. Ela, que é formada em Química, é esposa do ex-vereador e ex-secretário de Obras de Cachoeira do Sul, Acelio Tati Murat. Cristina acumula ainda a experiência de três mandatos como secretária municipal de Educação na cidade de Salto do Jacuí. Ela substituiu a Sérgio Hernandes, funcionário de carreira, que atuava no cargo temporariamente.